Gente, assim, eu comprei várias coisas lá na loja, né? Várias coisas mesmo aqui, coisas bem legais e tal, que eu vou mostrar em vídeo pra vocês, mas eu já preciso mostrar pra vocês o novo integrante da família Neto. Conheçam o Groot! Olha o tamanho desse Groot! Aí você fala, Felipe, como você vai levar isso para o Brasil? É, não sei mesmo. Aí a gente vai descobrir o que vai... Aqui numa luz melhor. Mano, sério. Eu não sei o que eu faço com a minha vida, mas eu tô apaixonado. Eu vou... Esse é meu filho, gente. Conheçam o meu filho. Olha quem chegou aqui, gente. Olha, 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 olha. Não só ela, como chegou também a Gi, chegou a minha prima, chegou a Mônica, chegou o Gabriel, chegou o Otário, chegou o Bruno. Oi! A gente chegou muito grande. Eu decidi fazer uma coisa muito arriscada, gente. Eu vim ao mercado com ele. Eu tô com muito medo. Aê, vamo pro Buscar Despo! Uuuuh! 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 Vai andar de montanha-russa, moa? Não! Não! Vai sim! Não, não, não! Vai! Vai sim, eu vou filmar pra vocês. E aí, mo, tá feliz? Tô, sim! Êêêêêêêêê, vamos ver bicho. Vamos na montanha-russa? Não! Sim! Não! Uuuuh! Filipe, você tem um jacaré. Beijo. Gente, a Bruna acabou de ir na primeira montanha-russa. O que que você achou, amor? Doido. Doido. E agora a gente vai ver bichinhos. Olha, gente, achamos viadinho. Olha os viadinhos que bonitinhos. Eles têm as costas pintadas de branco. Olha, que chifrudo. Ai, eles estão brigando aqui. E as zebras? As zebras? Eles estão agora. As zebras. Mano, tem uma zebra olhando muito seriamente pra mim. Olha ali. É tipo, mano, eu vou matar toda a sua família. Meu Deus do céu, olha isso, gente. Alguém segura o Bruno pra ele não voltar pros amigos. Marcos já volto. Marcos já volto. Marcos já volto. Olha o filhote, gente. Olha o filhotinho, que coisa bagunquinha. Ele caiu, pô. Ele caiu. Olha só, a moça acabou de explicar que as listras horizontais é o que faz essa zebra parecer que tem uma bunda gigante. Então, não usem listras horizontais na roupa. Porque fica parecendo que vocês vão ficar com a bunda assim, ó. Posso usar? Gente. Esse é o bicho que matou o Mufasa. Entendeu? Eu não gosto dele porque ele matou o Mufasa, tá? Então, não vem de graça pra cima de mim, não. Que eu corro. Gente, ela tá olhando pra gente. Eu acho... Que ela se ligou que eu chamei ela de... Magrela. Meu Deus. Gente, ela tá muito perto. Olha isso. Olha, ela vai ganhar alface. Ô, senhor. Meu Deus. Cuidado, senão o Bruno come. Gente, eu tô impressionado. Eu já alimentei muito o Bruno, mas eu nunca tinha alimentado uma girafa. É quase o mesmo tamanho. Olha que maravilhoso. Pesa a mesma coisa. Eu tô morrendo, mas eu tô sentindo que não. A língua dela veio quase com o mesmo. Olha que coisa mais maravilhosa. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. Ai, eu dei, eu dei, eu dei. Pra cá. Ô, Ruby, a gente precisa conversar, Ruby. Você mastiga de boca aberta, entendeu? Você tá que nem o Bruno, quando fica com chiclete. Bruno, na boca, na cabeça, não, Bruno. O pescoço é duro. Vem cá, cara. O que é isso aí, ó? Deixa eu... O que é isso aí, ó? Meu celular vai ficar, meu celular vai ficar. Isso não parece normal. Isso é lindo.